Olá, queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada uma das nossas famílias. Que bom estarmos juntos aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá para estudarmos a boa palavra de Deus. Mas eu também quero te convidar a estar presencialmente conosco. Todos os domingos, às 8h30 e 10h30 da manhã, nós temos classes separadas por faixa etária e será muito bom ter você conosco. Mas vamos ao nosso estudo. Vamos orar? Deus, te damos graças pelo tempo separado para estudarmos a tua palavra. Nós consagramos esse tempo a ti, pedindo que ele seja proveitoso segundo a tua santa vontade aos nossos corações. Fala a nossas vidas durante esse estudo. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. O Homem e o Pecado O Homem e o Pecado Romanos capítulo 8, versos 37 a 39 Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E ainda Romanos capítulo 8, verso 23 Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Irmãos, nós estamos aqui diante de dois textos do apóstolo Paulo em sua carta aos Romanos que se completam em seu entendimento. Nada na criação é capaz de nos separar do amor de Deus. Nós somos alvos de um amor que é muito maior do que nós. Deus nos ama incondicionalmente. Nada há de se comparar a esse amor. Mas nós temos que ter em mente o seguinte, o pecado afetou todos os homens, causando um distanciamento entre nós, homens, e o Senhor. Por isso, Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para reparar esse distanciamento. A distância que havia entre o homem e o seu Criador. Primeira de João, capítulo 3, verso 8, a parte B. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Foi obra do diabo a indução do homem ao pecado. Por isso, foi necessário que Jesus se manifestasse em forma humana, para destruir essas obras, as obras do diabo. Em Gênesis, no capítulo 1, nós veremos a formação do mundo e também a formação do homem. Deus cria os céus, a terra, as estações, o homem. E o homem, por sua vez, é a coroa da criação. Gênesis, capítulo 1, versos de 26 a 28. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Criou Deus o homem a sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Bom, o verbo aqui usado para criar, nesse texto, ele se refere à criação do nada. No latim, é o ex nihilo. Isso porque Deus não utiliza algo pré-existente para a sua criação. Ele cria tudo do zero, sendo totalmente criativo em tudo o que faz. E a responsabilidade, então, pelo cuidado de toda a criação, ela é delegada ao homem. A criação do homem. Gênesis, capítulo 1, versos de 26. Então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Do fato do homem ter sido criado a imagem e semelhança de Deus, decorrem o seu valor e a sua dignidade. O seu corpo, feito do pó, retornará ao pó ao final da sua vida. Gênesis, capítulo 3, versos de 19. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó e ao pó voltará. Assim também, o seu espírito que procede de Deus, para Deus retornará. Eclesiastes, capítulo 12, versos 6 e 7. Então, irmãos, uma vez que fomos criados por Deus e redimidos em Jesus Cristo, nós estamos diante de dois princípios que envolvem convicção e responsabilidade. A convicção de que somos filhos por direito de criação e redenção e a responsabilidade de fazermos a diferença no mundo em que vivemos, sendo sal da terra e luz do mundo. O propósito e o arbítrio do homem. Gênesis, capítulo 1, verso 28. Deus os abençoou e lhes disse, Sejam férteis e multipliquem-se, subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as árvores do céu, sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus aqui ordena ao homem que domine sobre toda a obra criada e também que cuide da sua obra. O propósito dessa atribuição aqui nunca foi o homem em si mesmo, mas a glorificação do próprio Deus, o conhecer, amar e estar em comunhão com o Criador. Gênesis, capítulo 9, versos 23 e 24. Assim diz o Senhor, Não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Sendo então imagem e semelhança de Deus, o homem foi feito como um ser pessoal e também espiritual. Daí a sua capacidade de compreensão da revelação divina e também a sua habilidade ou aptidão em decidir em todas as áreas da sua vida. Essa capacidade de decidir permite ao homem escolher aproximar-se do seu Criador ou simplesmente ignorá-lo. Mas a expectativa de Deus é o relacionamento com o homem através da decisão, através da sua vontade. Isso porque Deus não obriga o homem a segui-lo, mas Deus provê todos os meios para que haja essa reconciliação. Josué capítulo 24, versos 14 e 15. Agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram, além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. O pecado, suas origens e consequências. Bom, em Gênesis 3, nós vemos Eva sendo seduzida pelo diabo, por meio da serpente, de modo a desobedecer a ordem de Deus, comendo então do fruto da árvore que era proibida, e também dando a Adão, seu marido. Capítulo 3, verso 6 de Gênesis. Irmãos, percebam o seguinte, A fruta, ela parecia ser agradável ao paladar. Ao mesmo tempo, ela era atraente aos olhos e também desejável para se obter discernimento. A conversa, então, enganadora que Satanás tem com Eva fez com que aquele ato de comer daquela fruta parecesse algo bom. Mas pecado é pecado, independente de parecer ser algo bom ou não. Uma das artimanhas do inimigo é fazer com que coisas erradas pareçam ser boas. Mas pecado é pecado em qualquer instância. E o caminho para aferir o que é certo ou errado está na própria palavra de Deus. Então, não se engane. Logo após aquele ato, que parecia trazer satisfação, vem, então, o remorso pela sensação de culpa. O pecado torna o homem infeliz. Por isso, nós precisamos de Jesus, o segundo Adão. Romanos capítulo 5, verso 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A partir de Adão, então, todos somos pecadores. Os versos 17 e 18. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justificação que traz vida a todos os homens. Então, o pecado, ele é o desvio do homem do propósito original de Deus. É a causa do fracasso da humanidade. Antes do pecado, o homem vivia em estado de inocência e por isso ele tinha perfeita comunhão com Deus. Gênesis 2, versos de 15 a 17. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou ao homem, Irmãos, prestem atenção no seguinte. Eu quero ressaltar aqui que, mesmo sendo enganados, o primeiro casal sabia o que era errado e ele, então, escolhe desobedecer a Deus. Portanto, todos os demais seres humanos são, a partir de então, inclinados ao mal. Efésios 2, versos de 1 a 5. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deremos, então, considerar também, em última análise, que todo pecado é cometido contra Deus, sua pessoa ou sua vontade, e ainda a sua lei. Salmo de número 51, versos 4 e 5. Contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador, desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. O pecado maior, então, é não crer em Cristo, o Filho de Deus. E como resultado, o homem estará sujeito à condenação eterna. João, capítulo 3, verso 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. E nessa situação de pecado, então, não há o que o homem possa fazer para ser salvo. Isso só é possível por causa da graça de Deus. Efésios, capítulo 2, versos de 8 a 10. Bom, Sobre, então, o inimigo das nossas almas, o diabo, ele é orgulhoso, rebelde, dissimulado. Primeira carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, verso 6, a parte B. Para que não se emsoberbeça e caia na mesma condenação que caiu o diabo. Textos também como Isaías, capítulo 14, Ezequiel, capítulo 28. Ainda que estejam apontando para soberanos, terrenos, eles, com uma leitura mais apurada, poderemos perceber que estão fazendo alusão também ao diabo e ao surgimento do mal. Aquele, então, que é o enganador, ele tem lábios enganosos e somente pratica a maldade. Em João 10, 10, nós vemos que ele veio para roubar, matar e destruir. E como Jesus declarou em Mateus, capítulo 25, verso 41, não há um bom destino para quem se une ao diabo. Diz assim o texto, Então ele dirá aos que estiverem à sua direita, Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, irmãos, o homem somente tem a natureza mudada, deixando o pecado, quando crê na obra de Cristo na cruz e na sua ressurreição, recebendo, então, Cristo como o Senhor e Salvador de sua vida, sendo feito nova criatura. E aí sim, tendo uma nova natureza, recebendo essa nova natureza em Cristo. João, capítulo 1, versos 12 e 13. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem por vontade da carne, nem por vontade de homem algum, mas nasceram de Deus. Que o Senhor abençoe e complete a sua palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Graças te damos, ó Pai, por esse tempo precioso de estudo da tua palavra. Pai, louvado seja o teu nome, um Deus poderoso, Criador de todas as coisas, que enviou o seu Filho Jesus para entregar a sua vida, para que nós pudéssemos novamente estar reconciliados contigo, Pai. Que esse seja o nosso intuito sempre, te buscarmos, te glorificarmos, que nós possamos levar a ti as nossas carências, crendo que o Senhor é o Deus poderoso, que está acima de todo problema. E assim nós colocamos nossas vidas em tuas mãos, colocamos nossas famílias em tuas mãos, pedindo sobre eles a tua bênção. Oramos em nome de Jesus. Amém. E se você gostaria de enviar sua dúvida ou comentário sobre a lição, você pode fazer isso através do e-mail ou das redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e compartilhar os vídeos. E também de seguir as redes sociais. EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que acompanha a Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia. Música 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 Música